A matéria, polícia paraguaia pode ter sabotado a operação brasileira que tentava prender integrantes do PCC, os criminosos explodiram um carro forte, só faltava essa, polícia sabotando polícia, polícia lá do Paraguai, que polícia é essa hein? Na tela, olha aí. A polícia de Amambai no Mato Grosso do Sul tentava prender os assaltantes que atacaram este carro forte numa estrada na zona rural da cidade. Um carro forte que acabou de ser explodido, fizeram tudo de refém aqui, estão aqui, o pessoal foi tudo para, eles fugiram, foram para a banda de Amambai agora. A ação rendeu 700 mil reais ao PCC. Os integrantes da facção paulista atacaram o carro forte e fugiram para Capitambado, cidade paraguaia, vizinha a Coronel Sapucaia, do lado brasileiro da fronteira. Para montar a operação no país vizinho, os agentes daqui tiveram que comunicar à polícia de lá. Quando chegaram ao local onde os criminosos deveriam estar, não encontraram ninguém. Este site paraguaio diz que a ação brasileira foi sabotada pelos paraguaios. O jornalista Ivan Leguizamon diz que a casa para onde os policiais brasileiros foram levados estava desabitada havia mais de um ano e que os paraguaios sabiam disso. O dinheiro também não foi localizado.